Caros Tocantinopolinos, eu, deputado José Bonifácio, venho aqui hoje, depois que todos os candidatos já passaram pela nossa cidade, eu venho aqui dissertar sobre algumas coisas. Muitas promessas, muitas divagações, muitas quimeras, que nós já estamos acostumados a ver. Eu optei por apoiar o presidente da Assembleia Legislativa, hoje o governador interino, o deputado Mauro Carlesse, até pelo comprometimento com as causas municipalistas e principalmente com a nossa cidade. Carlesse, enquanto presidente da Assembleia, colocou emendas no orçamento do Estado para os municípios, destinando duas ambulâncias para cada município, 12 máquinas perforatriz para furar poços artesianos, que o nosso Estado está virando no Nordeste, inclusive Tocantinópolis, com a seca acentuada. Emendas também para comprar dois ônibus escolares. E do dinheiro que era destinado à ampliação da Assembleia, ele destinou aos municípios, onde cada município do Estado vai receber uma quantia de 1 milhão e 20 mil reais. Mas, dada a aproximação, Carlesse começou a estadualização do Hospital Municipal e já mandou as máquinas retornarem para fazer a estrada da Vila Nópolis ao Ribeirão Grande. Já estão trabalhando. E eu até ouvi uma frase do Coquim, que nós devemos votar no Carlesse. Se ele não fizer a nossa estrada, em outubro a gente tira. Mas a estrada já é, eu considero uma certeza, não é mais uma promessa. Daquelas promessas que ficaram na geladeira, eu imagino o lançamento da campanha da fitosa há dois anos atrás, no município de Bielândia, ou no povoado de Bielândia, que é o povoado de Filadélfia, foi o governador Marcelo Miranda, prometendo retornar o serviço imediato dessa estrada. Saiu e não a fez. E eu gostaria de dizer ao nosso povo, que você imagina uma estadualização do hospital. O Carlesse vai estadualizar. Colinas, Araguatins e Tocantinópolis. Vocês imaginam os médicos que vêm para cá, os especialistas, as operações que já serão feitas aqui. E essa estadualização pode salvar muitas vidas, inclusive a minha, de vocês, de qualquer cidadão, do indígena, do pobre, do rico, de qualquer um aqui. Nós tendo um hospital estadual. Além do lançamento, do crescimento dos servidores, do crescimento da clientela de todos os municípios, o que vai aumentar a venda de comida, de mercadorias, etc. É um grande avanço, inclusive, econômico para a nossa cidade. Também como governador, ele será o grande pagador das emendas destinadas a Tocantinópolis, que eu tenho, só minha, tem mais de 5 milhões de emendas que ainda não foram pagas. Esse é o grande motivo. E nesse momento que a gente está já na vida política, a gente não tem mais que ter paixão. Você tem que ter metas. E a nossa meta, hoje, é o que pode ser melhor para a nossa cidade, para a nossa região. Por isso eu peço aos meus amigos, aqueles que me consideram, que, independente de qualquer circunstância, votem no 31, no Carles, para que ele possa fazer as coisas que nós estamos precisando e que é de muita importância para a nossa cidade e para a nossa região. Nesses 30 anos de vida pública que eu tenho, nada maior do que uma obra de estadualização do nosso hospital. Eu já tentei isso muitas vezes. Uma vez com o secretário Eduardo Medrado, já falecido, ele me chamou um dia, vou me fazer, resolvi atender seu pedido, vou estadualizar o hospital de Tocantinópolis. Aí eu fiquei muito feliz, muito satisfeito. Com 15 dias ele caiu. E nós perdemos o hospital, naquela época ainda, de Siqueira Campos. Hoje temos a outra oportunidade. E essa oportunidade, ela está nas nossas mãos. A Leste tem sido um companheiro do prefeito Paulo Gomes. Inclusive, nós temos aí para sair de imediato duas emendas de sua autoria, uma de 140 mil para comprar uma ambulância e outra de 70 mil para comprar outra ambulância. Então, um cidadão que a gente nem conhecia, que já acena para a nossa cidade, ele deve ser reconhecido. Nesses poucos dias de governo, Mauro Calesto tem resolvido muitos problemas. Agora mesmo estão se concretizando 5.500 cirurgias eletivas que estavam represadas nesse Estado. com gente que tem mais de 3 anos tentando uma cirurgia sem conseguir. Ele, com 7 dias, puxou 63% dos salários para se pagar nos primeiros 5 dias do mês. O que o governo anterior passou 3 anos e 4 meses e nunca puxou esse pagamento. Por que não fez? O dinheiro é o mesmo. Falta de gestão, falta de administração ou excesso de apoderamento dos recursos públicos. Isso é muito triste. O plano de saúde dos servidores, ninguém conseguiu mais uma consulta. O Carlesse, com poucos dias, atualizou o plano e já estão sendo atendidos os servidores do Estado. Então, é preciso ter gestão. Esse Estado, trocando de governo toda hora, se o Carlesse não ganhar a eleição, vai entrar outro governador. Vai começar tudo de novo. Veja o prejuízo que esse Estado vai ter. Então, por essas razões e pelo interesse da nossa cidade, da estadualização do nosso hospital, da concretização da nossa estrada, eu recomendo ao pessoal, aos meus amigos, aos eleitores do Estocano, aqueles que amam essa cidade, que votem no Carlesse. Porque votando neles, vocês estão votando em nós mesmos. Vocês estão votando, vocês estarão votando em você, você estará votando em mim, você estará votando na estabilidade do Estado, estará votando, antes de tudo, no nosso bem-estar, na nossa melhoria de qualidade de vida. Eu e o prefeito Paulo Gomes, eu, deputado José Bonifácio e o prefeito Paulo Gomes, recomendamos ao nosso povo que votem no 31, votem no Carlesse. Muito obrigado.